O Natal aqui em Itapissuma, tá assim, pra você ver a decoração do Natal. É, é isso aí. O Natal aqui em Itapissuma, tudo colorido, veja aí a beleza de Itapissuma, pessoal passeando com os meninos, brincando, tem um Papai Noel ali pra tirar foto, e é, aqui em Itapissuma. A terra do Papai Noel, ali tem as criancinhas brincando, tirando foto com os meninos. O pessoal tão gostando, tão admirado aqui com essa, essa beleza aqui em Itapissuma. Aí os parquezinhos com os cavalinhos, daqui a pouco os cavalos vão passear, os Papai Noel vão pagar aqui. Aí aqui, a iluminária, tá aqui também, tudo bonitinho. É, em Itapissuma. Vou dar uma rodadinha pra mostrar o outro lado. Tudo bonitinho. Aqui em Itapissuma. O Célio André gravando um pouco aqui. Itapissuma. Aqui, ó. As árvores todas enfeitadas, os meninos brincando. Vão pra frente mais um pouquinho. Pra mostrar aqui. Itapissuma. Itapissuma. Aqui. A gente se balançando ali. Tudo brincando aqui. Aqui é Itapissuma. Estou aí pra vocês verem. Traga suas famílias, suas crianças aqui pra brincar aqui em Itapissuma. Tudo bem bonitinho. Bateu umas fotos. Guardado de lembrança. Deixa eu ver. Chega e se prossegue mesmo aqui em Itapissuma. Tem ali a árvore. Ela muda de cor. De acordo aí. É feito com a maleão. Ela muda de cor. Uma hora tá azul. Outra hora tá vermelha. Outra hora tá branca. E aqui é assim. É rodando de cor. Pronto. Sérgio André aqui direto de Itapissuma. Mostrando a beleza de Itapissuma. Vem e visita Itapissuma. A terra da pautilada. É isso.